Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha a Prolelê aqui de novo, trazendo mais uma atividade super legal para vocês. Vocês vão precisar de dois potes, um com água, outro sem. E vamos precisar também de uma esponja. Vem comigo que eu vou mostrar como é que se faz essa atividade. Vem com a Pro! Vem com a Pro! E aí, vocês conseguiram transferir a água de um pote para o outro? Sim, que legal! Parabéns! Eu adorei essa atividade e espero que vocês também tenham gostado. Beijos e até a próxima! Tchau! A Prolelê preparou uma atividade super legal. Então, peça para algum responsável baixar o PDF que está aqui na descrição desse vídeo. E vocês vão poder fazer essa atividade com toda a família. Um super beijo e até a próxima aula. Tchau! Tchau!